Música Que tal ganhar os céus? Quem tem esse sonho de voar, pode realizar ele aqui na Faculdade CESP. Hoje, no Plena Falta Profissões, nós vamos falar sobre o curso de aviação civil e quem vai explicar um pouquinho pra gente hoje é o coordenador do curso, o professor Jorge Carmo. E professor, conta aqui pra gente quais são as vantagens que a faculdade oferece para o aluno que tem interesse em ingressar na aviação civil? Bom, Alisson, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar falando do nosso curso e relacionado a essa pergunta que você acabou de me fazer sobre as vantagens pra quem escolhe o nosso curso hoje, nós já escolhemos aqui um ambiente que é o simulador de voo onde nós nos encontramos agora e eu começo dizendo pra você que essa é uma grande vantagem. Nosso aluno hoje, ou a nossa aluna, já a partir do primeiro semestre já tem acesso ao simulador de voo que é um ambiente virtual em que ele vai experimentar situações que serão muito importantes pra ele na prática. Professor, quais são as áreas de atuação pra quem se forma na aviação civil? Bom, o nosso foco principal é a pilotagem. Então, nós temos um curso de dois anos e meio, um curso de curta duração, mas além de fizer a profissão piloto, nós temos também outras possibilidades, como por exemplo, agente aeroportuário, comissário de voo mecânico e outras áreas também da aviação. Então, a gente tem muita orgulha de dizer que agora o nosso curso está completando 17 anos, que é a Faculdade de SESP, é a única instituição aqui no Centro-Oeste que tem essa capacitação de pessoal para o mercado da aviação civil, não só como piloto, como eu falei, mas também pra outras áreas. Ótimo, professor. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Vantagem aqui no SESP você tem de sobra. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho